bom vamos lá pessoal tudo bem com vocês olha hoje eu tô começando aí uma gravação né de uma série de aulas matemática as aulas matemática 2 essas aulas são voltadas às turmas das segundas séries né dos nossos cursos aí vai até que João Guilherme Armino e tô gravando né tô começando a nossa primeira aula de 2021 tá bom e para quem não me conhece né a maioria de vocês já são alunos aí que já foram meus alunos da primeira série mas eu peguei algumas turmas novas então para quem ainda não me conhece meu nome é Sérgio né sou professor de matemática aí e eu queria mostrar para vocês vocês nessa primeira aula né que a gente vai estar estudando durante o ano e já começar então nessa aula com algum conteúdo com alguma coisa aí para vocês trabalharem tá então nessa primeira aula o assunto né que vai ser destacado aí é são os radicais nós vamos ver dois trabalhos matemáticos aí que tem que ser feito né com raízes são bastante importantes porque a gente vai estar estudando então na sequência tá então é isso que é o assunto principal dessa aula nós vamos dar uma olhadinha então na nossa primeira tela então nessa primeira tela tô mostrando para vocês os conteúdos né que vão ser abordados durante o ano todo tá sobre esses conteúdos eu acho que talvez aí o segundo DS tem alguma modificação mais à frente aqui todas as outras turmas vão seguir exatamente esses conteúdos tá até o final do ano tá são várias partes diferentes aqui da matemática é bem interessante essa distribuição da matemática 2 aqui diferente da matemática do primeiro ano né que era basicamente função quase o ano todo aqui a gente vai ver várias partes da matemática né isso é bem interessante porque não chega a cansar muito a gente vê uma mesma coisa então como é que fica dividido aqui as partes né que a gente vai estudar então olha a gente começa o ano estudando a trigonometria essa parte da trigonometria é bastante extensa porque ela envolve né uma primeira parte que a trigonometria no triângulo que normalmente é estudada na primeira série mas como a gente nunca tem tempo de ver na primeira série essa parte né então acabamos passando isso daí para a segunda série também e juntamos toda a trigonometria na segunda série então vocês veem todas as partes da trigonometria aqui nesse curso de matemática 2 isso envolve o primeiro bimestre inteiro e mais aí metade do segundo bimestre às vezes até um pouco mais tá então mais ou menos na metade do segundo bimestre a gente deve terminar a trigonometria nossa primeira parte da matéria aí a gente começa o estudo das matrizes dos determinantes e dos sistemas lineares que são uma sequência de conteúdos isso aqui três conteúdos as matrizes a gente deve estudar na segunda no segundo bimestre aí termina para terminar o segundo bimestre é com matrizes depois a gente entra no terceiro bimestre estuda determinantes e sistemas lineares e no quarto bimestre então uma outra área da matemática parte de contagem né onde a gente vai estudar a análise combinatória e a teoria das probabilidades tá então são várias áreas diferentes bem interessante esse nosso estudo da matemática 2 bem bom então mostrado para vocês aí o nosso conteúdo do ano né isso aí é sempre pedido aí para se conversar na já na primeira aula para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer vamos lá vamos para a nossa aula de hoje então nessa primeira aula eu ainda não vou entrar na trigonometria tá a gente começa a trigonometria na na aula 2 na próxima aula a gente já começa a falar dos conceitos de trigonometria mas antes disso então eu vou fazer essa preparação hoje para vocês poderem trabalhar os exercícios de trigonometria bom a preparação envolve duas dois problemas né relacionados às raízes vamos ver o primeiro problema então olha lá o primeiro problema é a simplificação de radicais simplificação de raízes né vamos dar uma pensada nisso daí pessoal olha aqui ó imagine que eu tenha por exemplo uma raiz aqui ó supor que eu tenho uma raiz de 20 supor que eu tenha resolvido um probleminha de trigonometria queria saber por exemplo né a altura desse posse aqui eu tenho posse aqui né e eu queria saber a altura do posse e descobrir no final do exercício a altura do posse é raiz de 20 metros por exemplo né terminei o meu exercício com essa medida aqui como resposta se esse exercício foi um testinho por exemplo né com alternativas letra a b c e tal eu não vou encontrar aqui nas alternativas a raiz de 20 para poder marcar a resposta certa assim como não encontraria também a resposta se eu estivesse procurando no final de um livro por exemplo né aquelas respostas no final do livro por que que eu não vou encontrar desse jeito a minha resposta né porque a gente considera que essa não é a forma mais simples de representação dessa medida que eu encontrei aqui como a altura do posse por exemplo né existe uma forma mais simples de representar então a ideia é que a gente escreva essas raízes sempre da forma mais simples possível para que a gente possa então encontrar que todo mundo escreva da mesma forma né quando a gente todo mundo coloca da forma mais simples possível todo mundo usa uma mesma representação e aí fica mais fácil tá então a ideia principal é essa que a gente consiga sempre né no final dos exercícios no meio do exercício não tem necessidade de fazer essas simplificações às vezes nem interessa fazer né mas no final dos exercícios sempre importante que a gente tenha a forma mais simples possível então como é que seria né o que a gente faz para simplificar um radical desse tipo bom a primeira coisa a ser feita é a fatoração do número a gente tenta transformar esse número aqui numa multiplicação né num produto de fatores menores que ele né normalmente fatores primos então a gente pega o 20 e faz aqui no cantinho né a fatoração dele transforma ele num produto de números primos então olha dá para dividir por 2 fica 10 se eu dividir por 2 fica 5 se eu 5 só dá para dividir por 5 fica 1 né como a gente faz lá no MMC né olha eu sei então que na verdade a raiz de 20 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes 2 vezes 5 esses fatores aqui né 2 vezes 2 é 4 vezes 5 é 20 ainda só que quando a gente escreve assim a gente percebe que é possível escrever né esses números muitas vezes né sempre que houver repetições aqui escrever esses números na forma de potência então por exemplo nesse caso 2 ao quadrado é 2 à quarta desculpa o 2 vezes 2 é 2 ao quadrado né e vezes 5 5 só tem 1 mas o 2 tem 2 então a gente pode escrever dessa forma 2 ao quadrado e aí que vem então a regrinha de simplificação a regra diz o seguinte ó toda vez que eu puder dividir o expoente pelo índice da raiz o índice da raiz é o número que aparece aqui tá quando ela é quadrada é um 2 o 2 a gente não costuma colocar né tá bom porque já fica subentendido mas se a gente quiser colocar só para poder pensar ó a raiz quadrada tem um 2 aí no índice né então toda vez que a gente puder dividir esse expoente aqui pelo índice a gente deve fazer essa divisão toda vez que for divisível é importante que a gente faça essa divisão e tire o número da raiz toda vez que a gente faz a divisão expoente pelo índice o número sai da raiz então veja que nesse caso eu posso dividir aqui ó pego esse 2 tiro ele da raiz e divido o expoente pelo índice ó 2 dividido por 2 né isso dá 1 e aí eu nem preciso colocar aqui né dá 1 ó e aí ele saiu da raiz enquanto que o 5 que tinha expoente 1 né que só tinha um 5 aqui se eu quiser fazer a divisão também poderia mas ficaria 5 elevado a 1 sobre 2 elevado a meio aí não compensa a gente ter números fora da raiz mas com expoente fracionário né então se o expoente for ficar fracionário a gente não faz a gente deixa o número dentro da raiz mesmo a gente não retira ele tá então 2 raiz e 5 esse 1 de cima nem precisa escrever né 2 raiz e 5 tudo bem? então vejam ó a raiz de 20 na verdade deveria ser escrita sempre assim ó 2 raiz e 5 vendo? essa é a forma mais simples de escrever a raiz de 20 então aqui no testinho deveria aparecer aqui em algum lugar o 2 raiz e 5 olha aí eu ia marcar então como resposta certa né porque essa é a forma mais simples da raiz de 20 agora deixa eu mostrar pra vocês um método mais prático de fazer isso essa daqui é a noção lógica né pra resolução, pra simplificação tá essa é a ideia lógica agora a ideia prática né a regra prática pra gente poder fazer isso daí toda vez que a gente pegar uma raiz então e tiver que simplificar basta a gente pegar esse 20 e fatorar e depois olhar aqui gente ó a regra prática fala assim ó se eu tô querendo né simplificar uma raiz que é quadrada eu vou procurar pares aqui de números repetidos veja que tem um 2 que tem um parzinho tá vendo? então todo número que tiver um parzinho vai sair um deles da raiz e o que não tiver parzinho vai ficar dentro então veja aqui ó sai o 2 e fica o 5 olha aqui ó sai o 2 e fica o 5 percebe? essa é a forma prática então de fazer a simplificação se eu tivesse por exemplo uma raiz cúbica se a raiz aqui fosse cúbica tivesse um 3 aqui eu teria que procurar trios aqui ó procurar trios pra poder tirar o número o número que tivesse um trio sai e o que não tem trio fica pra dentro né acho que essa é a forma mais prática é a forma que eu vou utilizar mais também quando eu precisar fazer simplificações mas a lógica seria essa daqui tá fatorar olhar pras potências né e toda vez que fosse possível fazer a divisão fazer a divisão todo o número sair vamos ver alguns exemplos então pra fechar essa primeira parte olha tem vários exemplos aqui vamos fazer pra gente poder entender melhor tentei separar várias coisas que podem acontecer diferentes aqui vamos lá raiz de 108 vamos pegar o 108 e a primeira coisa a ser feita é a fatoração olha por 2 dá 54 por 2 dá 27 por 27 é ímpar não dá mais por 2 mas dá por 3 né dá 9 por 9 dá pra dividir por 3 fica 3 e por 3 fica 1 então a fatoração dele é essa daqui ó tem 2,2 poderia escrever 2 ao quadrado tem 3,3 aqui poderia escrever 3 ao cubo mas veja a raiz é quadrada eu preciso de pares de números então então veja eu tenho um parzinho de 2 pode sair um 2 eu tenho um parzinho de 3 pode sair um 3 mas esse 3 aqui ficou sem parzinho ele vai ficar dentro da raiz então sai o 2 e o 3 2 vezes 3 é 6 ó eu não preciso escrever 2 e 3 eu já coloco aí o produto deles tá vendo? aqui é tudo uma multiplicação então se sai o 2 e sai o 3 eu multiplico 2 vezes 3 é 6 e dentro fica esse 3 aqui que não tem parzinho aqui dentro tá bem? de uma forma mais simples escrever a raiz de 108 é essa daqui só uma observação também né que acho que ajuda vocês em algumas situações terminei a simplificação aqui e as vezes eu tenho dúvidas se eu fiz da forma correta a simplificação como é que eu posso ver se tá certo? ora, esse 6 ele tava aqui dentro e aí ele saiu e virou um 6 aqui fora quando eu saio com o número da raiz eu extraio a raiz dele né então ó saí e extraí a raiz dele se eu quiser voltar pra trás colocar esse 6 de novo pra dentro da raiz basta eu fazer o contrário de extrair a raiz que é elevar ao quadrado então imaginem esse número aqui voltando pra dentro da raiz sendo elevado ao quadrado ó 6 elevado ao quadrado 6 vezes 6 é 36 então imagina o 36 voltando pra dentro vezes 3 isso é 108 tá vendo? então 6 raiz de 3 é o mesmo que 108 é só trazer aqui ó 6 ao quadrado 36 vezes 3 108 tudo bem? vamos lá raiz 64 mesma coisa pega o 64 fatora o 64 tá vendo? por 2 é 32 por 2 é 16 por 2 é 8 por 2 é 4 por 2 é 2 por 2 é 1 aqui eu tenho né olha aqui um parzinho de 2 então sai um 2 tem outro parzinho de 2 sai um 2 tem outro parzinho de 2 sai um 2 vejam o que aconteceu aqui todos os números né tinha um parzinho então todos saíram 2 vezes 2 é 4 vezes 2 é 8 ninguém ficou dentro da raiz então não tem mais por que colocar raiz e aí tá feita a simplificação vejam que a raiz 64 é uma raiz exata né 64 é 8 mesmo tá vendo? esse é até um método né usado pra fazer pra determinar raízes exatas também então fatorei o número e saiu tudo não ficou nada pra dentro é porque a raiz é exata tá bom? no caso da raiz de 70 dá uma olhada aqui ó vamos pegar o 70 e vamos fatorar também por 2 dá 35 35 aí 35 por 5 dá 7 e por 7 dá 1 vejam que não há nenhum par de números pra gente poder retirar né eu só tenho 1, 2, 1, 5 e 1, 7 então não tenho o que fazer aqui eu não tenho nada pra retirar então significa que essa é a forma mais simples da raiz a raiz de 70 a forma mais simples dela é a própria raiz de 70 tá bom? 2 vezes 5 é 10 vezes 7 é 70 não tem porque escrever o número fatorado aqui dentro se ele não vai conseguir sair né então a forma mais simples é essa mesma vamos lá vou entender aqui uma raiz cúbica de 48 vamos fazer a fatoração do 48 então por 2 dá 24 por 2 dá 12 por 2 dá 6 por 3 dá 2 vamos fazer por 2 por 2 por 2 dá 3 e por 3 dá 1 né 4 vezes 2 dá 8 vezes 2 dá 16 vezes 3 dá 48 olha, o 48 pode ser escrito dessa forma só que agora como a raiz é cúbica eu não vou procurar pares eu vou procurar trios então vejam que eu tenho um trio de 2 aqui que eu posso separar então pode sair um 2 da nossa raiz cúbica aí agora esse 2 e esse 3 aqui não tem como tirar porque não tem trio pra eles né então 2 vezes 3 é 6 e ele vai ficar pra dentro então ó, sai o 2 que tinha trio e fica dentro quem não tem que é o 2 e o 3 2 vezes 3 é 6 bom? e essa é a forma mais simples também olha, vejam que se eu quiser fazer ver se tá certo isso eu puxo o 2 pra dentro novamente mas aí como era uma raiz cúbica como essa raiz era cúbica vou ter que fazer 2 à terceira pra entrar 2 à terceira é 8 vezes 6 dá 48 veja que é verdade aqui tá certo a minha simplificação vou terminar com esse 7 raiz de 60 olha, vou pegar o 60 e fazer a simplificação por, desculpa, por 2 fica 30 por 2, 15 aí o 15 por 3 dá 5 e por 5 dá 1 veja que eu tenho um parzinho de 2 então dá pra sair um 2 vou tirar aqui ó 7 vezes o 2 que saiu então esse 7 já tava multiplicando a raiz agora vai sair um 2 daqui ele sai multiplicando e dentro vai ficar 3 e 5 que não tinha parzinho 3 vezes 5 é 15 então eu tenho 7 vezes 2, 14 fora e a raiz de 15 dentro e é isso essa é a forma mais simples de escrever essa, esse resultado aqui gente ó, essa é a primeira parte então né da conversa de hoje espero que vocês tenham entendido acho que a maioria de vocês até já sabia fazer bem esse trabalho né mas sempre tem alguns alunos que tem dúvida nessa parte então é bem legal que a gente comece por aí bom vocês vão ter algumas situações aí pra aplicar isso já nas próximas aulas então vamos dar uma olhadinha na segunda coisa importante que é legal a gente lembrar né recordar aí pra poder começar o nosso curso Racionalização de um denominador né então é um assunto também que aparece bastante em exercícios né e eu vou fazer esse trabalho mecanicamente né rápido porque vocês vão perceber que depois de bem treinado né não é a parte do exercício que tem que dar problemas tem que ser uma coisa bastante simples pra vocês o que que significa racionalizar um denominador? bom, a gente chama de denominador essa parte de baixo da fração aqui né essa parte de baixo chamada denominador da fração e racionalizar significa tornar racional né então esse denominador aqui é uma raiz não exata e raízes não exatas são chamados números irracionais né então existe uma regrinha que a gente tem que seguir aqui na matemática que é não nunca deixar um número irracional no denominador tornar esse denominador sempre irracional isso significa desaparecer com essa raiz aqui de baixo tá bom? vamos pegar esse mesmo exemplo 2 sobre raiz de 3 deixa eu ver se eu não peguei o mesmo aqui não vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui ó então um espacinho maior pra gente conversar imagine que eu tenho então 2 sobre a raiz de 3 e eu queira racionalizar então terminei um exercício de trigonometria e o meu resultado final foi esse daqui eu tenho novamente que procurar as alternativas corretas ou no final do livro vou conferir pra ver se deu certo e não encontro de jeito nenhum né essa resposta desse formato aqui por que que eu não vou encontrar? bom nunca vou ter numa resposta final de exercício uma raiz no denominador bom isso não é possível não tem muito sentido matemático muito sentido prático também mas vamos ver em algumas situações e se a gente vai voltar a conversar então o que que tem que ser feito pra que suma que desapareça essa raiz do denominador né chama de racionalização bom nesse primeiro caso a gente só precisa usar um artifício matemático que é de multiplicar essa raiz por ela mesma porque toda vez que eu multiplico um número por ele mesmo ele fica elevado ao quadrado e a gente sabe que todo número elevado ao quadrado tem raiz exata acabamos de ver isso daí né que a gente procurava pares né pra poder tirar da raiz por que? porque pares são números elevados ao quadrado e esses números então tem sempre raiz exata né e aí a raiz desaparece então é sempre interessante a gente pensar dessa forma se eu quero que suma essa raiz basta pensar em multiplicar por ela mesma porque daí vai subir a raiz só que eu não posso fazer isso aqui no denominador e não fazer a mesma coisa no numerador porque daí eu modifico a fração agora no momento em que eu penso em fazer a mesma coisa em cima também eu não estou modificando essa fração é fácil perceber que essa fração ao ser multiplicada por essa raiz de 3 sobre raiz de 3 aqui que ela não vai ser modificada né por quê? porque na verdade essa fração está sendo multiplicada por 1 porque qualquer número dividido por ele mesmo não é 1 então na verdade isso daqui ó é 1 e toda vez que eu multiplico qualquer coisa por 1 ela não muda né então isso é um artifício matemático vocês vão falar mas se eu estou multiplicando por 1 para que que eu vou multiplicar por 1? né? para poder escrever da forma que eu quero sem a raiz no denominador e sem modificar a minha resposta tá bom? então essa que é a ideia principal aí da racionalização bom feito isso aí basta fazer a pontinha então multiplica de cima por cima de baixo por baixo aqui embaixo eu vou ter duas raiz de 3 em cima não tem como fazer né a gente só pode multiplicar número com número ou raiz com raiz e ainda assim né se elas tiverem o mesmo índice tá raiz quadrada com raiz quadrada por exemplo pode ser multiplicado nesse caso então número com raiz não dá para multiplicar a gente deixa entre cada multiplicação duas vezes a raiz de 3 agora aqui embaixo dá para multiplicar as duas né estão dentro da raiz raiz de 3 vezes raiz de 3 eu faço aqui 3 vezes 3 é 9 só que 2 raiz de 3 a raiz de 9 é 3 e aí vejam que depois de feita a racionalização o denominador deixa de ser uma raiz apareceu raiz em cima o numerador não tem problema que seja raiz o problema é que aqui embaixo eu tenho raiz então resolvi o meu problema né então se eu tenho um exercício que terminou em 2 sobre raiz de 3 nunca vou achar essa resposta o que eu vou achar no lugar dela é isso aqui ó 2 raiz de 3 sobre 3 tá vendo parece né que esse número é até mais complicado que esse mas na verdade esse número a gente entende em matemática como mais simples tá bom porque ele não tem a raiz do denominador então é isso que a gente vai precisar fazer e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora tem um caso que eu não estou mostrando aqui né que vai aparecer uns exemplos diferentes vamos dar uma olhada alguns exemplos vamos lá depois vocês vão fazer a mesma coisa né então essa semana essa aula né essa primeira aula essa semana é só isso daí vamos lá 9 sobre a raiz de 2 como é que eu vou racionalizar então terminei o exercício ficou desse jeito preciso tirar a raiz do denominador multiplico pela própria raiz de 2 em cima a gente faz a mesma coisa porque senão não vai dar senão vai mexer diferente aqui na fração né aqui a fração continua representando o mesmo pedaço preciso multiplicar em cima e embaixo da mesma forma bem fazendo a continha em cima eu tenho 9 raiz de 2 embaixo eu tenho a raiz quadrada de 4 nem vou escrever né olha 2 vezes 2 é 4 raiz de 4 é 2 então ela sai eu não preciso nem fazer né muita passagem aqui espalhada de 4 é 2 se a gente é sempre legal dar uma olhadinha aqui também se é possível fazer alguma simplificação no final por exemplo aqui esse número com esse de baixo né se esse número de cima fosse par poderia simplificar com esse de baixo né tornar a fração ainda mais simples vamos lá continuando aqui ó esse daqui a mesma coisa vejam que eu tenho raiz em cima e raiz embaixo só que eu só tenho que focar no que realmente eu preciso resolver o que que eu preciso fazer aqui não pode ter essa raiz do denominador então é ela que eu vou pensar ó o que que eu faço pra tirar ela daí multiplico por ela mesma só que daí eu faço a mesma coisa em cima pra não mudar o resultado né fazendo a continha então o que que muda que agora aqui na multiplicação de cima eu posso fazer os dois estão na raiz 7 vezes 3 é 21 e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 que é 3 né nem precisava ter feito essa passagem do meio já poderia ter pensado aqui raiz de 9 é 3 já colocava 3 aqui não teria problema vamos lá na letra C mesma coisa olha preciso fazer o que aqui nessa letra C tirar a raiz de 5 então eu vou pensar em multiplicar desculpa deixa eu arrumar aqui vou pensar em multiplicar apenas raiz de 5 tá bom aí se eu tivesse colocado aqui 3 raiz de 5 aqui ah dava certo também mas o número ia ficar maior e no final eu ia ter que simplificar teria que pôr em cima também 3 raiz de 5 fazer a multiplicação não importa isso interessa pra gente sumir com a raiz de 5 então multiplica por ela mesma faço a mesma coisa em cima pra que essa divisão aqui dê sempre 1 né porque se dá 1 não muda o resultado não é na parte de cima 2 vezes a raiz de 5 na parte de baixo 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 raiz de 5 raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 5 vezes 5 raiz de 25 mas a raiz de 25 é 5 né então na verdade é 3 vezes 5 nem precisava fazer isso né poderia já fazer a continha direta isso é 2 raiz de 5 sobre 15 bom sempre legal dar uma olhadinha né se fosse um 3 aqui em cima por exemplo dava pra simplificar com 15 ó né podia simplificar a fração aqui também vamos lá na letra D mesma coisa olha vou multiplicar por quem aqui quem é que tá me dando problema né a raiz de 7 então multiplico por ela em cima e embaixo hein pessoal bom não importa essa raiz de 2 importa o número que tá embaixo que tá me dando problema ó fazendo a continha então na parte de cima quando eu tenho uma conta de menos ou de mais eu vou precisar distribuir esse 7 para os dois vou fazer vezes os 6 e vezes a raiz de 2 tá bom então ó 6 vezes a raiz de 7 não tem como fazer a continha eu deixo escrito então 6 raiz de 7 menos raiz de 2 vezes a raiz de 7 e agora dá pra fazer ó eles estão dentro da raiz então raiz de 2 vezes 7 raiz de 14 parte de baixo 7 vezes 7 é 49 então raiz de 49 já vou colocar um 7 direto aqui tudo bem então sempre que eu dobro a raiz né o número que tá dentro sai dobrei a raiz de 5 saiu o 5 dobrei a raiz de 3 saiu o 3 dobrei a raiz de 2 saiu o 2 né essa é a régua bom aqui também não tem como fazer simplificação 6 com 7 não dá aqui teria o 1 né ó 1 com 7 também não dá fica dessa forma e vamos pra nossa última situação aqui essa última é que é um pouquinho diferente mas vamos fazer aqui esse último caso acho que nem deve aparecer pra vocês mas eu quis mostrar aqui é o caso de ter que simplificar de racionalizar quando eu tenho um binômio na parte do denominador a gente chama de binômio esses polinômios com dois termos aqui né então essas expressões com duas partes assim separadas por conta de mais ou conta de menos né então esses binômios a gente tem que pensar um pouquinho diferente neles se eu pensar em colocar só a raiz de 3 aqui como eu fiz nos anteriores né e tentar fazer a multiplicação essa raiz de 3 ela vai sumir quando eu fizer aqui vezes ela mesma mas só que ela vai aparecer de novo quando eu fizer vezes 5 e eu tenho que distribuir para os dois né então não adianta nada eu sumir se ela vai aparecer de novo no outro termo né então não dá pra gente fazer o mesmo tipo de racionalização usando só a raiz de 3 se eu usar 5 menos raiz de 3 aqui eu vou perceber que a hora que eu fizer aqui também não vai dar vai sobrar raiz embaixo também então o recurso que a gente tem para poder desaparecer de vez com essa raiz do denominador no caso dos binômios é utilizar um binômio que é ou que tem os mesmos termos do que a gente precisa resolver ali só que tem esse sinalzinho do meio ao contrário bom? então esse binômio aqui ó tá vendo? que tem os mesmos termos mas o sinalzinho ao contrário ele resolve o nosso problema nós já vamos ver que vai funcionar que a gente vai ter inclusive aqui um chamado produto notável né um produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos tá vendo? então isso é um produto notável na matemática uma regrinha pronta né produto da soma pela diferença tá bom? o produto da soma pela... deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho aqui olha, quando eu tenho a mais b que multiplica por a menos b isso é um produto notável estudado no ensino fundamental chamado produto da soma pela diferença de dois termos a resposta disso daqui depois de feito o desenvolvimento né fazer a vezes a, a vezes b, b vezes a, b vezes b todo mundo vezes todo mundo simplificar né a gente tem sempre a mesma coisa a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado então toda vez que eu faço a soma pela diferença o resultado é a diferença de dois quadrados isso aqui é uma regrinha prática né uma regrinha pronta pra vocês então vejam como eu sei disso né eu vou conseguir resolver o meu problema vamos ver como é que eu vou aplicar isso daqui e em cima o que que eu tenho que fazer em cima? usar esse mesmo número em cima ó 5 mais a raiz de 3 porque aqui tem que dar 1 sempre né pra não mudar essa resposta aqui isso aqui tem que ser igualzinho sempre tá? não importa se é um número só um termo só ou se são dois termos ó tem que ser igualzinho em cima e embaixo pra não mudar o resultado e vamos fazer a nossa pontinha então na parte de cima todo mundo vezes todo mundo ó 3 vezes 5 é 15 3 vezes a raiz de 3 depois aqui ó raiz de 2 vezes 5 né é 5 raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 3 que é raiz de 6 agora na parte de baixo que é o que interessa pra gente né a gente vai ter aqui isso daqui ó tá vendo? fazendo essa continha eu vou ter isso aqui o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado até posso fazer nesse formato todo mundo vezes todo mundo ó ela ficaria assim ó 5 vezes 5 25 que é o primeiro ao quadrado né depois 5 vezes a raiz de 3 depois aqui né ó então fiz 5 vezes 5 5 vezes a raiz de 3 menos raiz de 3 vezes 5 menos 5 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3 aqui né vai dar menos raiz de 3 vezes raiz de 3 que é raiz de 9 que é 3 vamos pôr aqui raiz de 9 que é 3 né então vejam ó sempre que a gente fizer essa continha aqui né com produto de soma pela diferença olha aqui ó 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 sumiu e a gente vai ter o primeiro número ao quadrado que é o 5 ao quadrado na 25 menos o segundo número que é a raiz de 3 ao quadrado que é a raiz de 9 né vocês vão falar ah mas sumiu a raiz? sumiu né porque a raiz de 9 é 3 então eu vou ter em cima 15 aqui não tem o que fazer né não tem o que fazer são 3 raízes diferentes 3 raiz de 3 é 5 raiz de 2 mais raiz de 6 agora no denominador eu tenho 25 menos 3 que é 22 tudo bem? isso que eu precisava não importa como vai ficar o numerador importa que o denominador não tem a raiz então tá feita a racionalização nesse caso aí tudo bem? gente é isso que eu queria mostrar pra vocês nessa aula tá? e eu tô deixando então nessa última tela alguns exercícios pra vocês fazerem né e me mandarem ali são dos dois casos que a gente conversou hoje né primeiro a simplificação de radicais vários exercícios aqui pra fazer a simplificação e depois a racionalização do denominador também vários exercícios pra racionalizar tenho certeza que vocês vão fazer direitinho essa parte né e fazendo direitinho tenho certeza que vocês não vão se enroscar depois nas próximas aulas né quando isso aparecer dentro dos nossos probleminhas tá? então a partir da próxima aula a gente começa a falar da trigonometria bom? então muito obrigado pela atenção de vocês aí e até a próxima aula